Música Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom? Bem-vindos a mais um programa New Tech, onde a tecnologia e a informação está em primeiro lugar. E hoje temos convidados de honra, rapaz aí inovador no sistema, temos também um novo agricultor aí que está abrangendo as novas tecnologias. E vem aí o seu Walter Montenegro! Também convido ele, pioneiro nas tecnologias, um agricultor de sucesso, o seu... deixa eu ver aqui... O seu José Roberto, pode chegar! Se acerte, seu José! Bom dia, pessoal de casa! Jóia, tudo bom? Estamos aqui falando aí da tecnologia, inovações, né? Aí o pessoal aí, sempre de casa, já essa semana vem curtindo a questão das novas inovações. Você postou um vídeo aí da nova tecnologia que o senhor inventou, a Big Tech. Como é que é aqui? Big Data. Big Data. O pessoal de casa vai tweetando aí, hashtag Big Data, não é? O senhor quer falar sobre o assunto, seu... É, então Arnaldo, a gente fez esse vídeo, não esperava essa quantidade de acessos, mas hoje todo mundo tem acesso à internet, então graças a Deus nosso produto tem uma ótima repercussão. E só explicar para o pessoal o que é o Big Data, né? O Big Data é um aparelho portátil que ele utiliza informações, as transforma em cálculos matemáticos a fim de estudar a quantidade e a qualidade dos nutrientes presentes no solo, a qualidade desse solo e as melhores épocas para se fazer o pontil. Esse basicamente é o funcionamento do Big Data. Muito bem, é uma inovação tecnológica, né? Nesse Brasil aí com grande economia na agricultura, né? E o senhor José aqui presente conosco aí, que é o pioneiro já testando o novo equipamento aí na propriedade, né, senhor José? O que o senhor tem a dizer a respeito aí do novo equipamento? Isso mesmo. Quando eu fiquei sabendo que ele estava lançando esse equipamento novo, eu como gosto sempre de plantar nova tecnologia na minha propriedade, fui logo atrás para saber o que é, como é que funcionava, e dizer que eu queria instalar ele na minha propriedade para ser um piloto, né? Então logo já, eles já conversamos lá, já falamos, ah, vamos testar em tal área. Peguei uma série das minhas fazendas, peguei vamos fazer naquela lá. Mas olha, posso falar que é muito bom, não tenho o que reclamar. Só não deu saber a hora, melhor a hora para plantar, como é que está meu solo, quanta dúvida eu tenho que ponhar, porque o programa me dá tudo. Antes que tinha tudo em papel, tudo coisinha. Agora que tem esse programa, mas facilitou muito a vida do produtor. É, isso aí, o Brasil aí em crescimento, né? Na questão da tecnologia, hoje o mundo aí precisa cada vez mais do alimento, então parabéns, né? Então um alô aí para a turma da plateia, né? Se tem alguma pergunta, alguma coisa, né? Quem quiser falar alguma coisa... Sou José Cassiano, minha pergunta vai ao Val. Qual a importância do GPS no meio agricultor? Bom, tchau. Então, hoje em dia o GPS agrícola, ele é basicamente, a principal função dele é a economia, a nossa redução de custos que a gente tem na nossa lavoura. Hoje, cada dia mais os implementos, os produtos, os fertilizantes, adubos, tudo está com o preço lá em cima, então a gente tem que utilizar as novas tecnologias para reduzir ao máximo esse custo das nossas lavouras. Então, você utilizando o GPS, você consegue reduzir o gasto em fertilizantes, você economiza nas passagens de fertilizantes, tudo isso você consegue com a utilização do GPS agrícola. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Durante esse assunto, já na questão de tecnologia, desenvolvimento agrário, né? Hoje ouvimos falar muito o assunto, inclusive em nível mundial, cooperativismo, não é? O senhor gostaria de falar alguma palavra sobre esse assunto? Sim, o cooperativismo hoje, com certeza, é o ramo, uma doutrina que vem seguindo muito. Muitos produtores rurais, pequenos, médios, grandes portes, usam do cooperativismo para crescer na sua propriedade, ter mais lucro, né? A cooperativa ajuda muito isso. E também, a cooperativa não pensa só no lucro, como seria a lista, né? Que vem ali, entrega o produto, a semente, pega o dinheirinho e vai embora. A cooperativa não. A cooperativa, ela vai, ela pega, ela treina você, a sua esposa, os seus filhos, ela usa, tipo, do que ela tem, do que ela, tipo, do que ela tem de melhor para ajudar você e a sua família a crescer também, não só nos negócios, como também no pessoal. Muito bem. Eu gostei muito de falar também na questão de sustentabilidade, não é? Na área agrícola, que tem projetos vinculados justamente a cooperativas, é um negócio muito interessante, trabalha com nascentes, recuperação, incentivando ali o filho, o neto daquele produtor, futuras gerações. O senhor já também trabalha com essa área lá na sua propriedade? Sim, trabalhamos. A cooperativa incentiva muito isso, porque ela prega a seguinte coisa, que nós também acompanhamos ela nisso, que o produtor vem da terra. Se ele não cuidar bem da terra, não proteger as nascentes, para ter mata nativa, para vir chuva, para fazer chover, não vai dar certo. Então, nós precisamos fazer isso para que o mundo siga, né? Porque você tem uma coisa sustentável, senão, só se tirar, 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 uma hora acaba. E já vem abrangendo a Big Data, que é a nossa nova tecnologia. Já dá para conservar mais também, para fazer uma coisa mais... Isso mesmo. Muito bem. Alguém da plateia, mais alguma pergunta? Seu José, eu queria saber de que maneira o homem do campo pode crescer mais rápido e de forma eficaz? Com certeza seria através do cooperativismo. Muito bem. Mais alguma para perguntar? Oi, meu nome é Letícia e eu queria fazer uma pergunta ao Walter. Qual o sistema econômico que pode ajudar o Brasil a sair da crise? Olha, Letícia, com certeza é o cooperativismo. Abrangendo aí também, né? É um agradecimento aí sempre às cooperativas, que inclusive está sediando o nosso estúdio aqui hoje, a Copacol, né? Sempre com apoio da Sescop, né? Obrigado pela oportunidade também do novo estúdio aí para a gente. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Oi, eu sou a Larissa e eu queria perguntar ao Sr. José, a que setor da economia está ligado a mais de um milhão de pessoas? Lógicamente, é o cooperativismo, né? Aham, muito bem. Bom, nós estamos já chegando ao final de mais um programa, a New Tech. Tenho a honra, então, o programa, todos os colaboradores, de agradecer a presença de vocês. Parabéns, Sr. Walter, conhecido como... Agrinho. Agrinho. O pessoal que não conhece é o Agrinho. Queria deixar uma palavra final aí, de repente, um pouco da sua história aí. Olha, como eu estou vendo uma plateia muito jovem, queria deixar só uma breve lembrança para esses jovens que não deixem de acompanhar as novas tecnologias que hoje, amanhã e sempre vai ser uma mão na roda para vocês no trabalho de vocês, na lavoura lá, sempre auxiliando vocês no melhor possível que puder ajudar vocês aí. Muito bem. Sr. José, hoje um pioneiro, sempre buscando as inovações. Tem alguma palavra final aí que possa dar ao Brasil também, à comunidade? Também quero dizer aos produtores, né, que sempre sigam novas tecnologias. Eu não sou grande agora. Eu peguei, quando nós começamos, quando meu avô, meu pai começaram a mexer com a agricultura, eles eram pequenos produtores. Foi com muito trabalho, muito suor, que hoje nós chegamos e podemos dizer que nós temos isso. Foi com a ajuda da cooperativa e com o suor deles. Então, eu digo a vocês e repito várias vezes quando for preciso. Trabalhem com a cooperativa, sigam o que ela diz. Isso vai ajudar muito vocês. A união faz a força. A união faz a força. Deste modo, o programa New Tech tem por encerrar e voltamos semana que vem com mais novidades. E vocês aí, do outro lado da telinha, estamos aqui. Let's go!